E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 Hall Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, duas butterflies, duas carambites, duas M9, duas esqueletons e duas talons, totalizando mais de R$ 77 mil em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom sonho no CSGO.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Salve, salve, salve meus lindos, como é que vocês estão tudo na paz? É o seguinte, do nada um gringo mandou mensagem pra mim e eu falei, mano, talvez faça sentido pra mim essa skin que ele está mandando, essa print pra mim. Ah, Saulo, você recentemente criticou essa skin sim, é uma skin muito merda de liquidez, mas pelo preço certo acaba compensando. Vou mostrar pra vocês a skin antes de mais nada, mas basicamente como foi feita o desenrolo ali. Ele me mandou mensagem, está interessado em comprar essa skin e tal, 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 pagamento via cripto. Eu falei, irmão, quanto você está querendo nela? 300 dólares em cripto. Falei, 300 dólares? 300 dólares dá, 300 dólares dá. Aí eu falei, pô, irmão, mas eu não te conheço, tu que veio falar comigo, tu manda a skin primeiro? Mando. Falei, pô, estamos fechados então. Aí ele falou, mas é 300 dólares limpo, você paga a taxa. Falei, tranquilo. Não sei se foi uma boa, nem conferi antes, foi um tiro no escuro, mas pelo que eu entendo, foi bom. É o seguinte, paguei 1.500 reais nessa AK-47 azul laminado com Titan, Nip, Nave e VP, tudo Katowice 14. Recentemente eu falei sobre essa skin, falei que essa skin, a liquidez dela é muito merda, e realmente é, porque essa skin é muito antiga, de 2013, então existem muitas dessas com crafts de adesivos 2014, mas por 1.500 reais, acho que foi bom. Nenhum dos adesivos está raspado, e uma parada que me agradou bastante foi ela estar completamente craftada de Katowice 14. E se fosse, por exemplo, o Titan, e outros 3 adesivos 2022, por exemplo, ah, legal e tal, mas ela está 100% craftada com adesivos 2014. Não é holográfico, tá, são adesivos normais. Esses 1.500 que ele pediu, acho que não é um preço tão barato, acho que foi um preço ok, e eu só comprei porque está 100% craftado, e eu falei, pô, essa skin pode combinar ali no meu inventário, já que eu tenho uma Glock azul com o Titan, eu tenho uma P2000 azul com o Titan e o Dignitas 14. Então eu tenho alguns adesivos assim, que pô, essa AK aqui acaba agregando no inventário, eu gostei. Só o Titan aí já é papo de 300 dólares. Mais ou menos, o Titan nessa AK aqui, nessa Blue Laminate, o Titan não valoriza muito, porque existem muitas dessas com o Titan, pegou a visão? Qual que é a pegada do Titan? Você tem um Titan na sua skin, por que que valoriza tanto? Porque é uma skin exclusiva com o Titan, tem poucas unidades. Mas não, essa daqui tem unidades pra caralho. Ela é uma Field Tested, Start Track, Float 022. Essa skin, por si, vale pouco. É 120 reais, eu paguei 1.500, eu paguei um overpaid adesivo de mil e poucos reais. Será que a gente encontra no buff alguma, mais ou menos, com esse craft? Eu nem procurei, eu só cheguei comprando, velho. Primeira pergunta que eu vou fazer pro chat. Chat, vocês acham que essa AK vale os 300 que eu paguei? Vamos dar uma olhada. Talvez eu tenha saído um pouco no preju nessa brincadeira. Mas antes de dar uma olhada no buff, eu vou fazer uma coisa. Vocês sabem que a gente sorteou ontem essa Huntsman Rubi pra quem depositou no CSGonete usando o cupom Sonho, né? Quem ganhou foi o WTF Top, WTF Top. Ele depositou 20 dólares, o gringo confirmou e é dele. Eu deixei pra mandar ao vivo essa faca porque ele depositou 20 dólares e ganhou uma faca de 10.500 reais. É claro, usando o cupom Sonho, né, irmão? Vamos ver se ele já aceitou? Já aceitou, já tá no inventário, Luiz Eduardo. Olha só como que tava o invi dele antes. Olha como que tá o invi dele agora. Tá na conta, deixei pra fazer ao vivo pra vocês verem o máximo transparência possível, ainda mais se tratando de uma faca tão cara. Tá pra vocês verem eu mandando ela ao vivo e a cores. Tá no inventário dele já. Parabéns, meu querido. Aproveita ela, irmão. Não caia em golpe, não caia em scam. O preço mínimo que você... Sugerido pra você vender essa faca é na casa dos 7, 7.500 reais. Na Dash, não venda em grupo de Facebook. Se você for fazer troca de skin, o valor dessa sua faca no valor do CSMoney é 10.500 reais. Então, em valor de skin, essa sua faca vale em torno de 10.500 reais. E no Pix, entre 7 e 7.500 reais. Já tô te passando essas informações pra você não ser enganado, pra você não ser escamado e nada do tipo. E aproveita, pelo menos, não sei se você vai chegar a vender essa faca, mas se você for vender, aproveita só uma semana aí. Joga bastante com ela. E parabéns, irmão. Você deu muita sorte, você depositou 20 dólares e ganhou a Rubi. Você é louco, você é cigonete com um sonho, né, irmão? Realizando sonhos. Agora, vamos lá. Vamos dar uma olhada no Buff. Se foi boa essa compra que eu fiz. Paguei ele em Ethereum. Paguei um pouco de taxa. Essa caca acabou saindo na casa dos 320 dólares, mais ou menos, considerando a taxinha que eu tive que pagar. Uns 320, 330 dólares. Nossa, agora eu tô em choque. Será que eu fiz um bom negócio? Adesivos, customizar, Titan. Bom, só esse Titan já vale na casa dos 21 vezes 0.7, que é o Rimmbi que a galera vende, né? Vale 14 mil reais só esse Titan. Mas a gente sabe que não é o preço cheio, né? Tem que ver quanto que ele dá de overpay nessa skin específica. É o Virtus Pro Katowice 14. Aqui. Aqui, ó, mostrar pra vocês. Eu peguei ele de um menino chamado Decimator. Ele mandou primeiro, então eu... Pô, só depois que a skin chegasse, eu pagaria. No caso, chegou certinho e paguei. Nip e nave. Bom, só aqui já temos algo especial. Com este mesmo craft, não existe nenhuma venda. Já é algo diferente, já é algo que agrega. O problema dessa AK específica é ela ter muitos crafts iguais. Se eu filtrar aqui só por Titan, 47 dessas, 70 dessas, 73, 42, 37, 12, 2... Tá vendo? Tem muitos. Mas neste craft específico, não tem nenhuma venda no buff. Agora vamos ver no floatDB, que é no database do CS2. Isso daqui eu devia ter feito antes de comprar, tá, clã? Existem apenas 7 no mundo com este mesmo craft. No caso, duas delas estão banidas de troca. Duas contas banidas de troca. A que eu comprei foi desse menino aqui, ó. Foi desse menino aqui, o Decimator, que não é mais dele. Agora é minha, só que aqui ainda não atualizou. Então a única stat track no mundo com esse craft é minha. Considerando stat track normal, sem stat track, tem 5, porque duas estão banidas. Então eu acho que foi um bom negócio, velho. Eu fiquei meio em choque achando que ia ter, sei lá, 50 crafts igual. Mas não, só 5. E a única no mundo stat track com esse mesmo craft. Agora vamos ver a nossa skin única no mundo. Mano, só de eu ter conseguido comprar uma skin única no mundo, este craft, exatamente este craft, com estes adesivos stat track, só eu tenho. Já valeu apenas 300 dólares. Vamos ver lá dentro do jogo. Quanto mais exclusiva ela é, mais valor ela tem. Talvez não tenha muito mais valor monetário, mas tem mais valor sentimental, porra. Ah, Salo, eu quero uma igual. Vai lá e crafita, porque só eu tenho. Aí vai ter que sair a bolada do bolso. É, é, é. E vamos ver. Eu acho que vai combinar com o nosso lado TR, com a Gangner. Vai ficar legal, vai ficar legal. Talvez tenha sido um tiro certeiro numa skin boa pro inventário, que vai agregar no Invi, tá ligado? Aí, irmão. VP Katowice 14, Nave Katowice 14, Titan Katowice 14 e Nip Katowice 14. Aí, mano. Eu gostei. Vamos no CS Gonete buscar alguma skinzinha pra fazer sorteio diário pra vocês? Acho válido. O que que será que é legal? Ah, eu tava querendo pegar uma M9 Blue Steel pra sortear pra vocês. Tá tendo. Vamos lá. Será que nós conseguimos ganhar ela com 20 dolinhos, 2%? Nossa, a Blue Steel tá muito linda. Lembrando, guys. CSGO.net, cupom sonho. 35% de bônus no seu depósito. A partir de fevereiro o cupom vai mudar. Então fica ligeiro aqui nos vídeos, fica ligeiro na live, fica ligeiro nas redes sociais que vai mudar o cupom. Eu já sei qual cupom vai ser, mas eu só vou falar em fevereiro mesmo pra vocês não começar a usar o cupom antes da hora. Porque o que tá valendo pra participar dos sorteios no momento é esse aqui. 20 dolinhos. Será que pega? Bora. Pagou. Pagou. Eu tô falando, velho. Pode comemorar. Essa M9 é de alguém de vocês aí. É de algum de vocês. Esquece, irmão. É, pela rolada da rodinha ali. Nós já sabíamos, irmão. Saiu devagarzinho. Já dava pra saber que tinha pago, irmão. CSGO.net cupom sonho. 35% de bônus no seu depósito. Ai, já chegou a M9. Já vou botar pro bolso. Quanto que vale uma M9 dessa? Tá errado o preço. Tá errado o preço. Não é 8 mil. Não é 8 mil. Tá errado. Uma M9 aço azul. Caralho, mané. A mais barata que tem na Steam é 4 mil reais. 3.900. Aí foi vendida uma por 3.400, que é o preço de encomenda. Na casa dos 4.3900. Encomenda a gente não leva em consideração, porque encomenda, né? Encomenda é o cara queimando a skin pra abrir caixa. Igual eu. Idiota, né? É, é, é. Mas eu faço isso. Todo conteúdo. Também não vou meter esse louco, né? Meter 8 mil aqui, porque eu sei que não vale 8 mil. Sorteio diário do dia 26 do 2. Tamo bem pra frente, hein? Mano, faltam só duas skins pra gente concluir o mês de fevereiro, né? Fevereiro tem 28... Ih, 29! 29, falta 3, falta 3. Esse mês de fevereiro vai ser mais longo do que o normal. Vamos ver essa M9 como é que ela tá, velho. Essa skin é maravilhosa, não tem como. Como que é o nome dela, a tradução do nome dela? Como é que algum chinês, japonês colocou alguma coisa aqui? Vamos descobrir. Japonês. O último pôr do sol. Então, compramos a AK-47 com 4 Katowice 14. Único craft no mundo nessa AK-StatTrack. Com o Titan, que é o que mais dá valor nela. E pegamos a SM9, a aça azul aqui, pra sortear pra vocês. Pô, a SM9 é insanamente linda. Ah, tô feliz demais. Deu bom, classe. Acesse gol.net, cupom sonho. Paquinha veio de lá. E, mano, eu acho que o gringo malucão vendeu essa AK pra mim. Muito barato, sendo bem sincero. Não sei ao certo o valor que ela tem, true. Mas tô satisfeito. Se você gostou dessa AK, já deixa o like. Inscreve no canal. Eu vou no Ness. Comenta também. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. É dói. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti